Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Acredite, foi que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencer nos limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Quentada, faz seu gol Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor